Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu vou fazer uma trollagem com a minha namorada Exatamente galera, vocês gostam muito quando eu trago trollagem aqui com ela E hoje eu vou trazer uma outra trollagem pra vocês Então, se você gosta dos vídeos de trollagem aqui no canal, já deixa o like aí embaixo Não perde tempo, pra você não esquecer, deixa bastante like Que eu vou continuar trazendo outros vídeos de trollagem aqui pra você E inclusive, comenta aí embaixo alguma ideia de trollagem que eu posso fazer com ela também, fechou? Como que vai funcionar a trollagem de hoje? É o seguinte, a minha namorada, ela tá aqui em casa Ela veio pra gravar alguns vídeos comigo e tudo mais Porém, a gente almoçou e tudo mais e ela foi tomar o banho dela E aí, o que que eu pensei em fazer? Vou trollar minha namorada Mas como que eu vou trollar minha namorada? Olha pra você ver Ela foi tomar o banho e deixou aqui no meu quarto o celular dela carregando, galera, olha só E eu acho que ela deu mole, entendeu? Não era pra ter deixado o celular carregando aqui porque eu tô me sentindo obrigada a fazer uma trollagem com ela Eu peguei esse lápis aqui, tá vendo? Ele é um lápis que ele era inteiro e eu simplesmente parti ele no meio Inclusive, agora ele virou dois lápis, né? Dá pra gente apontar essa ponta aqui, ó E ele vai virar um outro lápis Mas enfim, não é sobre isso que a gente tem que falar Eu vou utilizar esse lápis pra simplesmente indir que eu furei o celular dela no meio Eu vou até tirar aqui do carregador pra gente ter um pouco mais de mobilidade com esse celular Olha só, galera, coloquei a câmera aqui agora pra poder usar as duas mãos, ó Eu tenho aqui, então, esse lápis que eu parti ele pela metade Tenho o celular dela e eu vou simplesmente tentar colar um lado do lápis aqui atrás e um lado do lápis aqui na frente Pra ficar meio que parecendo que eu furei o celular dela no meio Enfim, eu não vou conseguir fazer isso aqui agora pra mostrar pra vocês Mas fica aí no vídeo que a gente vai fazer isso juntos, tá? Pra colar o lápis no celular eu vou usar essa fita dupla face Eu corto um pedacinho dela, coloco de um lado, corto um pedacinho e coloco do outro E aí quando eu colar o lápis assim vai parecer que furou Claro que quando ela pegar o celular mesmo ela vai ver que na verdade não tá furado Mas quando ela chegar naquela porta e ver que o celular dela na verdade tá totalmente furado Ela vai enlouquecer E eu vou tentar não deixar ela pegar no celular pra ela não ver que é trollagem, né? Eu vou tentar fazer a trollagem toda eu segurando o celular na mão Tomara que dê certo, né? Vamos aqui pegar um pedacinho da fita dupla face Tem que ser um pedacinho bem pequeno, tá galera? Não precisa ser um pedaço grande Só mesmo pra gente conseguir colocar o lápis colado no celular, tá? Deixa eu medir aqui mais ou menos Eu acho que... Hum... Eu vou cortar mais ainda esse pedaço aqui Olha só galera Colei embaixo do lápis aqui, tá vendo? Agora eu vou só cortar essas pontinhas da fita que sobraram Porque a gente não vai precisar delas Senão elas vão entregar que tem alguma coisa colada junto com o celular, né? Agora galera, a gente tira o adesivo aqui da fita dupla face, né? Que é o que protege a colinha que tem do outro lado da fita dupla face Agora olhem a mágica que vai acontecer Colei pra baixo e olha só o resultado Olha isso galera Tá coladinho, tá vendo? Eu não vou ficar mexendo, fazendo movimentos bruscos pra não evitar dele cair Mas a fita dupla face tá aguentando bem Eu vou fazer agora com o outro lado, tudo mais, colar E vamos ver como é que vai ficar Ai galera, não tá colando Acho que eu vou ter que tirar a capinha galera Porque senão não vai colar no celular Vamos tirar ele da capinha assim ó Vamos ver se ele cola agora Colou galera Ai mas tá soltando, calma Vou ter que arrumar uma outra fita Porque essa aqui já perdeu a cola galera Vamos lá Eu tenho que fazer isso tudo antes dela acabar o banho Galera, olha o resultado Vê se não parece que o lápis atravessou o celular Tá muito real Tá muito real Agora o jeito é esperar ela sair do banho E aí eu vou estar com o celular dela Vou estar sei lá, com uma cara de preocupado E vamos ver qual vai ser a reação dela Galera, galera Ela acabou o banho Eu ouvia ela indo do banheiro Vamos esperar ela entrar aqui agora no quarto Ai meu Deus Amor, olha o que eu fiz com esse celular sem querer Eu enfio o lápis Calma, calma, não chega perto Não chega perto, calma Furei sem querer Não, que sem querer Tava carregando Mas foi sem querer que eu furei Não foi por querer Calma aí amor Tá furado Se você chegar aqui perto Pode ser que estraga algum componente Que ainda não tenha estragado Não, agora já estragou Foi sem querer Deixa eu te falar Eu fui brigar com o seu celular Brincar com ele E aí sem querer Eu bati o lápis e furei Não, eu não tô acreditando que você fez isso Meu celular, amor Você sabe que eu preciso dele E agora? Agora você compra outro Comprou outro? Você vai me dar outro? Não tô acreditando Não Nossa, meu bem Mas foi sem querer amor Como que você fez isso? Eu furei ele sem querer Não tem como Tem como Olha aqui, tá furado sem querer Não tá nem ligando mais Eu não tô acreditando que você fez isso Eu não tô acreditando Amor, foi sem querer Eu já falei que foi sem querer Me dá o seu Que eu vou quebrar esse sem querer Não, você não vai quebrar meu celular sem querer não Não tem como quebrar meu celular sem querer Exatamente Não, mas Mas o meu foi sem querer Não, não tô acreditando Você pode comprar outro pra mim Por que eu vou comprar outro pra você? O celular é seu Você que quebrou Véi, não tô acreditando Não, amor Pera aí Calma, você vai estragar mais ele Você vai estragar ele demais ainda do que ele já tá estragado Olha lá, vai estragar mais Ai, tá furado Tá furado Não dá nem pra ver direito Não tô acreditando que você fez isso Tá furadão Não Por que que a tela não quebrou? A tela não quebrou? Eu não sei por que não Eu furei Eu bati forte Ele furou Calma, não fica encostando não Ele vai quebrar mais Eu não tá ligando, amor Deixa eu ver Ó Ele não tá ligando, amor Olha lá Tá no lápis atravessado nele Pera aí Para de pegar nele O lápis tá atravessado Olha O que que eu faço? Eu vou tentar tirar Não, não Não tenta tirar não Você colou no meu celular Olha Ele não tinha entrado Te trolei Não acredito Era tolagem Nossa Por que ele não tá ligando? Já descarregado? Eu desliguei ele Para não ficar acendendo a tela E mostrando que na verdade Não tava furado coisa nenhuma Nossa, meu bem Que susto Você acabou de sair do banho Tá até doada no cabelo Que susto Meu Deus Eu não acredito que você fez isso Ai, tá ligando Você deixou o celular aqui carregando Eu tive que te trolar É, eu não posso deixar nada aqui, né? Não posso deixar nada nas suas vistas É, porque senão você vai ser trollada Você sabe como é que funciona Nossa, com o celular é sacanagem Não, meu coração tava Copitando até mais rápido, né? Ai, meu bem Foi trollada O que eu posso fazer? Você foi trollada Deixou o celular aqui A galera gosta das trolagens Eu tive que trollar Não, sério Acho que essa foi a pior de todas Que meu coração ficou Sério? Sério Só porque parecia que furou o seu celular Mas ficou parecendo mesmo? Lógico Eu pensei que você tinha Não sei nem o que eu pensei que você tinha feito É porque na hora da emoção A gente nem pensa direito Nem pensei Depois que fui tirar Não, mas pra que você foi puxar, véi? Foi isso que estragou a trollagem Você tava caindo direitinho Lógico que eu fui puxar Você tá achando o quê? Ai, gente, ele tá ligando É, galera Deu certo, né? Trolei ela Deixa o like aí se você gostou E se você quiser a parte 2 também, fechou? Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Porque temos vídeo todos os dias aqui pra vocês E você, meu amor Eu não gostei É lógico que você não gostou É uma trollagem Não, gente, comenta coisas pra eu fazer com eles Vocês só ficam comentando coisas pra eles fazer comigo Não vai Mas eles comentam coisas pra você fazer também E você não faz É porque você... Eu tô sendo boazinha com você Mas eu vou parar com isso Parar de ser boazinha? É Olha o que você fez agora com o meu celular Não, não precisa parar de ser boazinha comigo Você pode continuar E eu vou continuar te trollar Você me trola menos, o problema é seu Ah, é assim que vai funcionar, né? É assim que vai funcionar Me aguarde, então E me dá a minha capinha Que eu vou tirar tudo do seu celular de você Ai, ai, viu? Eu acho que ela não gostou muito disso, não Inclusive, agora eu vou começar até a ficar mais esperto Mas tudo bem Já deixou o like, então, né? Então, é nóis Um beijo e tchau Tchau